Eu precisava de um tempo disponível Pra fazer uma pesquisa na terra de Santa Cruz Estão querendo implantar uma bandeira A cor dela é vermelha, não devemos permitir É o desrespeito, o meu verde e amarelo Este chão abençoado, minha pátria, meu Brasil Nas desavenças existem somos culpados Por não termos dialogado pelo bem deste país Estou disposto reunir todo o meu povo Conversar tudo de novo e explicar toda a razão De que vale dar um grito de tabura Se a própria legislatura oferece condição O que mais quero é dar um viva de alegria Pela nossa ecologia não ser entregue em suas mãos Viva meu Brasil Defendemos nosso chão Viva meu Brasil Uma velha e nova geração De que vale dá um grito de tabura Se a própria legislatura oferece condição O que mais quero é dar um grito de tabura O que mais quero é dar um viva de alegria Viva meu Brasil Viva meu Brasil Defendemos nosso chão Viva meu Brasil Uma velha e nova geração Viva meu Brasil Defendemos nosso chão Viva meu Brasil